Música Oi meus bonitas, tudo certo? Então, vocês estão acompanhando minhas aventuras cabelísticas dos últimos dias? Tô aqui hoje ao convite da Eudora Três penteados estamos encerrando hoje Hoje eu vou fazer uma trança cascata com cachos Eu comecei o meu dia lavando os cabelos com o kit Reconstrói os Fios Shampoo, condicionador Sabe que legal desse kit, gente? Que o shampoo é maior do que o condicionador Que sempre acaba primeiro, né? Vocês têm esse problema também na casa de vocês? Eu tenho, o meu condicionador sempre acaba O meu shampoo sempre acaba antes do condicionador Neste caso não acontece porque o shampoo é bem maior E usei o Living Protetor Térmico também Porque eu já andei secando os cabelos com um secador Então pra tirar um pouco da umidade Não tirei tudo, deixei um pouco úmido Pra gente conseguir construir o penteado de um jeito bem bacana Aí é o seguinte, ó, gente O cabelo tá quase todo seco Porque eu acho mais fácil dessa forma, tá? Eu deixei um pouco de umidade nos fios E vou aplicar o fluido para Babyliss Da Eudora Que vai preparar o meu cabelo pra fazer os cachos Pra gente finalizar o penteado de um jeito bem bacana Tu pode aplicar ele Tem que dar uma agitadinha Porque ele é bem líquido Tu pode aplicar ele direto nos fios Ou aplicar nas mãos e espalhar Tu vê como teu cabelo se adapta melhor Ele é bem líquido E ele não deixa o cabelo pesado Esse produto, gente É que vai fazer com que o Babyliss dure por horas E que o cacho fique solto Brilhante Bem macio Assim, um cacho bonito Um cacho profissional Vocês viram que eu não economizei produto, né? Apliquei bastante Inclusive na raiz Agora a gente vai terminar de secar o cabelo Normalmente E como eu disse Ele vai preparar o cabelo Pra receber todo o calor Que a gente vai colocar ainda de cacho Enfim Mas vou terminar de secar o cabelo Que o cabelo fica totalmente sem umidade Ok, ó Tirei toda a umidade do cabelo Tá só como um produto mesmo Ele deixa o fio, gente Brilhoso E mais firme Pra receber o Babyliss Ou seja, o Babyliss vai durar por muito mais tempo Eu vou dividir o cabelo, gente Ele já tá dividido pro lado, né? Mas eu vou deixar essa divisória Um pouco mais bonitinha Porque como eu tenho pouco cabelo E essa trança realmente fica mais bonita Num cabelo mais cheio Mas todo mundo pode fazer Não tem erro Eu vou aproveitar pra usar Essa parte aqui do cabelo Que acaba ficando mais grossa Mais cheia Mais volumosa Pra trançar Vou separar a parte de cima Um mexão bem grosso, ó, gente Só pra que a gente não se confunda Com tanto cabelo, entendeu? Vou prender o resto Esse passo aqui é totalmente opcional Primeira dica pra qualquer tipo de trança O cabelo tem que tá bem desembaraçado Então é bem importante Vocês terem um cuidado especial Nessa hora Pra garantir que não vai ficar dando nozinho Quando vocês estiverem trançando, sabe? Vamos lá Existem vários jeitos de fazer a trança cascata Eu tentei trazer o jeito mais fácil de todos pra vocês Quanto mais cabelo Mais bonita ela vai ficar Eu vou começar, na verdade Separando essa parte da frente aqui E vou fazer a primeira trança normal A gente vai dividir essa parte aqui Em três Mechas Mais ou menos iguais, tá? Então a gente trança normal Um Dois Trança de novo Um Dois Essa primeira etapa, gente É só pra deixar o cabelo bem justinho na cabeça Não ficar nenhum fiozinho saltando Enfim, tá? Se tu quiser já começar a fazer a cascata Da primeira trançada Também pode Não tem problema nenhum Mas eu acho que assim Fica mais confortável Não vai ficar com o cabelo no rosto Enfim O raciocínio, gente É mais fácil, tá? É claro que trança É prática Quanto mais vocês erem Mais craques Vocês vão ficar Melhor vai ficar o resultado Mas o raciocínio é muito simples Toda vez que a mecha De cima Ó A mecha que tá lá em cima Vier pra baixo A gente vai soltar ela E vai pegar uma mecha nova Então O raciocínio é simples A prática é que é mais complicado Vamos lá Então Trança a mecha de baixo pro meio Ó Agora de cima vai pra baixo A gente vai soltar Soltei Vou pegar uma mechinha nova Pra substituir Vamos de novo? Trança Ela vai ficar soltando Mas não tem problema Um Dois Três Soltamos Deu pra acompanhar? Vamos de novo Mecha nova Um Dois Três Soltamos Ok Chegamos aqui no final, gente Vocês podem continuar trançando Ou Prender Com uma borrachinha Transparente Não deixa a borrachinha Aparecendo que vai ficar feio Uma dica também Pra quem tem bastante cabelo É abrir um pouquinho a trança Pra mim não vai fazer tanta diferença Assim Porque eu tenho um pouquinho Mas já deixa ela um pouquinho Mais encortada E vai deixar as mechas Um pouco mais marcadas Pra deixar as mechas Mais definidas Vocês podem vir com um fixador Também pra deixá-las mais marcadas Agora pronto É só fazer o babyliss A gente já preparou o cabelo Pra isso É só pra fazer o acabamento Mesmo E deixar o cabelo Bem mais bonito Mais arrumado Com cara de festa Pra dar um ar assim Um pouco mais hippie Eu deixei o babyliss Um pouco mais aberto Mas se tu quiser um ar Mais arrumado Mais festa É só deixar o babyliss Um pouquinho mais fechado Também vai funcionar E vai ficar bem legal Agora a gente vai finalizar Com um spray de volume Esse spray, gente Além de deixar os cachos Mais bonitos Ele vai fazer com que o cabelo Fique mais encorpado mesmo Se tu tem cabelo cheio Volumoso Bastante cabelo Pode usar também o spray Pra deixar a raiz dele Mais bonita Mais alta E mais uniforme Com o resto do volume do cabelo É bem legal E como a gente adora Uma promo Vale reforçar O fluido para babyliss Está de R$27,99 Por R$21,99 E o spray de volume De R$29,99 Por R$23,99 Baita economia, gurias Tá valendo Quer saber onde comprar? No site da eudora.com.br Vocês tem todas as informações Sobre os produtos Além de encontrar Uma representante Bem pertinho de vocês E é isso, gurias Finalizamos hoje A nossa saga de cabelo De produções cabelísticas De produções de penteado De produção de tudo Eu estava devendo Uns vídeos de cabelo Para vocês, né gente? E adorei a oportunidade De trazer junto com a Adora Produtos tão bacanas E penteados, ó Fáceis de fazer Tentem em casa Pratiquem Mas não esqueçam de voltar Para me contar Porque eu adoro saber Certo, meus bonitas? E a gente se vê em breve Com mais produções cabelísticas Mais maquiagens E mais tutoriais Então, um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo